Oi pessoal, tudo bem? Vamos iniciar esse vídeo. Já é a pessoa levantando a mão, né gente? Bom, vamos iniciar esse vídeo já, vamos tirar dúvidas e eu quero saber de vocês como se chamam progressivas aí nas cidades de vocês, ou seja, progressivas, definitivas, semidefinitivas, escova inteligente, selagem, vindagem do fio, marrom... Nossa gente, vamos falar sobre cada uma? Então tu não sai daí se tu tem dúvidas porque a gente vai falar sobre o resultado que cada uma dá, dependendo da marca aí vai ser um balacobá com esse vídeo, então se tu caiu aqui de paraqueles, já aproveita e se inscreve no canal tem um sininho aqui ou aqui em algum lugar, aperta pra tu não perder nada, bora! Então vamos lá, a gente vai começar aí pelas progressivas, progressivas, fala, eu uso progressiva mas a progressiva ela alisa definitivamente, né? Por quanto tempo ela sai a progressiva? Então vamos lá, gente, progressiva, ela vai dar um alisamento perfeito sim nesse fio porém já tem o nome progressiva, né? Então se é progressiva a gente vai ter um efeito progressivo que vai saindo conforme lavagens, né? Se tu lava demais o teu cabelo, com certeza vai começar a sair sim o efeito da progressiva. Então é isso, progressiva, dependendo da marca, assim, dá um alisamento perfeito só que conforme as lavagens vai saindo porque o efeito é progressivo, tá? Vamos falar agora sobre as definitivas Definitiva, definitiva a gente sabe que a gente vai alisar aquele fio depende da marca da definitiva, tá? A gente vai alisar aquele fio e vai ser um alisamento definitivo sim porém, gente, a raiz cresce A raiz precisa ser retocada E o passo a passo tem que ser muito, muito bem feito na hora da selagem A selagem é quando a gente sela o produto, né? No fio do cabelo Ali já vai dar o efeito definitivo, tá? Mas a raiz cresce e a raiz precisa ser retocada A parte onde foi feita da definitiva não precisa voltar mais, tá? Ou melhor, não volta mais, gente, tá? Após fazer o procedimento da definitiva corretamente não volta mais, né? Aquele cabelo enrolado Então tu decide, cabelo enrolado ou liso Temos também aí a semi-semi-definitiva Semi-definitiva, ela vai dar um efeito mais ou menos Dependendo do cabelo também não volta mais Depende muito da marca, tá, gente? Porque eu falo pra vocês, nomes e marcas são muito importantes Então, semi-definitiva, ela vai dar um efeito a mais que a progressiva, sim Mas tu tem que fazer o procedimento corretamente E a selagem corretamente Semi-definitiva vai dar aquele alisamento, né? Maravilhoso Que o cabelo só vai voltar lá se tu não fizer mais E não fizer e não voltar Pode ser que ele volte, tá? Mas o alisamento também é mais ainda do que progressivas, tá? E na tua cidade, como se chama aí a progressiva? Né? Ela se chama escova inteligente? Gente, escova inteligente em algumas cidades ainda se chamam, né? Aqui em São Paulo é progressiva, acredito que no Rio de Janeiro também Mas as cidades do Nordeste, lá em alguns lugares, se chamam que escovas inteligentes, tá? Então, dependendo também das escovas inteligentes Que elas são igual progressivas, o efeito também é progressivo, tá? Definitiva tem que vir o nome definitiva Sem o indefinitiva também O procedimento tem que ser feito como vem pedindo na embalagem, tá? A gente também tem quem? As escovas marroquinas Fala mais escovas marroquinas Como assim? Escovas marroquinas A maioria delas que eu conheço Elas também são como se fosse uma progressiva São... Elas dão também o alisamento Elas têm que dar Então, gente, esses montes de nomes são o quê? Os fabricantes que colocam, né? Os fabricantes, eles colocam o nome que eles querem Serem definitivas e definitivas Só que tem que dar aquele efeito que o produto tá falando, tá? Então, as marroquinas também Elas são como se fosse uma progressiva, tá? O efeito é que elas têm que dar um efeito liso, tá? Escovas inteligentes Dependendo da cidade É como se fosse uma progressiva Muita gente me chama Paula, tu tem alguma escova inteligente aí que alisa? Aí eu falo, então Escova inteligente é progressiva, tá? Depende muito das cidades E aí a gente entra naquele tema Selagem Selagem Mas eu quero uma selagem Porque a selagem vai reduzir o volume Sim, os fabricantes colocam mais selagens, né? Pra vender, pra redução de volume Tá? Então elas dão menos alisamento que progressivas, tá? Porém, pra mim, pra nós que somos os profissionais selagem É na hora que a gente tá selando o fio Para os profissionais Mas para os fabricantes Eles colocam no mercado Como se fosse uma redução de volume Então quando tu comprar um kit de selagem Tu vai saber que aquela selagem Ela vai reduzir o volume Pra gente profissional A gente sabe que a gente faz na hora que a gente tá selando o fio Tá, gente? E aí a gente tem também as escovas 3D Gente, são muitos nomes aqui Ainda tá pouco Eu quero que até que vocês deixem nomes aqui embaixo Pra quem chegar e estiver assistindo esse vídeo Temos as escovas 3D Né? Que também ela traz o alisamento Escovas 3D Elas trazem o alisamento E é pra trazer aquele brilho ainda maior Em 3D, tá? Depende muito Todas essas, né? Que eu tô falando esses nomes pra vocês Tem marcas com formol e sem formol, tá? Isso aí vocês vão saber de cada fabricante Eu estou falando pra vocês Os resultados que elas têm que dar, tá? Definitiva Alisar definitivamente Seio e definitiva Mais ou menos Progressiva Alisa Porém o efeito É temporário Conforme as lavagens Se tu lavar demais Ela sai um pouquinho antes Retoque de 2 a 3 meses Retoque de todas, Paula Todas essas aí Retoque de todas essas, gente É de 2 meses e meio A 3 meses Pra quem faz certinho Porém Eu consigo fazer no meu De 2 em 2 meses, tá? Botox capilar, gente Botox capilar Botox capilar Eles são o que? Pra redução de volume Muita gente fala Ai, mas eu passei no meu cabelo Alisor, tá gente? Então entre botox e selagem Eu realmente não vejo Muita diferença Porque eles são Pra redução de volume Tá? Então cada marca Né? Tem com formol Sem formol Estou falando os nomes Né? De algumas que eu conheço E o resultado Que eles têm que dar Tá? Temos o botox capilar Escovas 3D Escovas inteligentes Selagens, né? Isso são tudo Nome que os fabricantes colocam Porém Cada nome Tu já vai saber Olha, vou comprar uma definitiva Ela vai alisar definitivamente Vou comprar uma progressiva Progressivamente Semi-definitiva Mais ou menos Né? Vai dar aquele alisamento Mas não vai ser definitivo Vai voltar um pouco Tá? Selagem Selagem o que? Marca aí Redução de volume Que mais? A gente tem até corinha aqui Marroquinas É como se fosse progressivas Também Conforme lavagens Vai saindo Que mais? Lindagens do fio Também A gente tem Para redução de volume Aí dependendo Da marca Eles põem Shampoo Máscara Hidratante E tem uma redução Tá gente? Redução de volume Tá bom meus amores? Eu espero que realmente Vocês tenham gostado Tenha tirado um pouquinho Das dúvidas de vocês Se vocês conhecem Mais nome de progressivo Selagem definitiva Se deixem aqui embaixo O mais importante É abrir um pouquinho A mente de vocês Na hora de vocês comprarem Tá bom? Tu já foi lá no meu insta? Ainda não? Então corre lá no meu insta Que é Arroba Paula.chavier Me segue lá mulher Vai também no facebook Que a gente está tendo live Aí toda segunda-feira Tá? Que é Paula Xavier também Se inscreve no canal também Dá like E é isso aí A gente está quase chegando Em cem mil Meu Deus do céu Um super mega beijo Para vocês Fiquem com Deus gente Aí até os próximos vídeos Tá bom? Tchau 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho